Música Olá, muito boa noite! O Legislativa em Dia está começando. Veja os destaques do programa de hoje. Um trânsito mais seguro através da municipalização. Especialistas defendem essa ideia. Movimentos sociais discutem na Assembleia Crimes contra Mulheres na internet. Agentes comunitários de saúde procuram apoio parlamentar para aprovação do plano de carreira. E confira as audiências públicas que serão destaque na próxima semana. Fique com a gente! O Legislativa em Dia já está no ar. Música Um trânsito mais seguro através da municipalização. Essa é a ideia apontada por especialistas para reduzir o número de acidentes envolvendo pedestres e motoristas. Apesar de ser prevista no Código Brasileiro de Trânsito, a municipalização caminha devagar aqui no Ceará. O assunto pautou uma audiência pública realizada esta semana. Veja como foi. Música A violência nas estradas faz vítimas a cada dia. No país, 117 pessoas morrem diariamente no trânsito. Atualmente, são cerca de 187 milhões gastos em unidades de saúde com os acidentados. Uma saída apontada por especialistas para reduzir o número de acidentes, tornando o trânsito mais seguro, é a municipalização. No Ceará das 184 cidades, apenas 32% tem o trânsito municipalizado. Mesmo sendo previsto pelo Código Brasileiro de Trânsito, a municipalização aqui caminha a passos lentos. O assunto pautou a audiência pública desta terça-feira proposta pela deputada Raquel Marques. Para este representante do CONTRAN, é preciso uma fiscalização maior por parte do Ministério Público para que a municipalização seja cumprida. Teria que ter incentivos e teria que ter também cobranças. Então, em alguns municípios, o Ministério Público tem tomado essa iniciativa de cobrar, de exigir que os municípios, que os gestores, eles façam a gestão do trânsito. E, assim, isso tem surtido algum efeito, mas ainda de forma lenta. A Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, tem o trânsito gerido pelo Poder Municipal desde 2002. São 84 agentes que atuam em fiscalizações em ruas e avenidas do município. É um trabalho árduo de fiscalização, sinalização, um trabalho também de educação no trânsito, que é o foco principal nosso. A gente sabe que a frota está aumentando, a gente sabe que condutores habilitados estão aumentando também, mas a gente trabalha para que esses acidentes sejam reduzidos. E para repercutir essa audiência pública que a gente acabou de conferir, eu recebo no Legislativo em Dia a deputada Raquel Marques, que foi autora do requerimento para esse debate. Deputada, muito obrigado pela sua participação no nosso programa para iniciar. Então, essa audiência serviu para dar visibilidade à importância da municipalização do trânsito? Sem dúvida. Foi um momento muito importante, que mobilizou agentes de trânsito, órgãos de trânsito dos municípios. Estiveram aqui presentes o DETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito, órgãos também da sociedade civil, associações, sindicatos, Ibratec. E através dessa audiência pública, que chega a partir da TV Assembleia, da FM Assembleia, chega às famílias da população cearense, nós podemos divulgar a importância de que a gente possa ter a municipalização do trânsito, a integração dos órgãos de trânsito a nível federal, estadual, municipal. E com isso a gente poder enfrentar essa grande problemática, que é a violência no trânsito, as mortes no trânsito. No Brasil, por dia, morrem 117 pessoas vítimas do trânsito. São mais de 180 milhões só no SUS para as vítimas do trânsito. E a gente sabe que com a municipalização do trânsito, fortalecendo esses órgãos do trânsito, nós vamos ter, com isso, a garantia de que, inclusive, a população vai poder também acompanhar, vai poder também avaliar, acompanhar esse órgão, fica mais perto da população. E a gente vai estar enfrentando as questões de saúde, as questões de segurança também, garantindo aí a paz no trânsito. Vale ressaltar essa questão da segurança, porque, no caso também, a polícia dos municípios, ela teria mais autonomia também para talvez atuar, fiscalizar, e aí tem esse combate também, né, deputada? Exato, porque você aí, na medida que o trânsito funciona, você tem o registro das motos, dos veículos, daquele município, que vão poder também acompanhar, fiscalizar esse trânsito, nós vamos poder também ter a questão da educação no trânsito. Enfim, tivemos essa oportunidade de também conclamar os municípios. é mais um serviço que o município pode prestar à sua população, porque ele vai poder desempenhar as funções de engenharia de tráfego, de educação no trânsito, né, de fiscalização no trânsito. Até porque, por ser menor, né, deputada, fica melhor, talvez esse trabalho otimize mais, né, por ser ali dentro do município, também das campanhas de prevenção, fiscalização, como você falou, a questão da engenharia. Exatamente. E foi, na audiência pública, colocado pelo DETRAN e pelo Conselho Estadual, a disposição de fazer parcerias. Isso foi um importante resultado também dessa audiência, porque foi cobrado, os municípios cobraram o DETRAN, e o DETRAN colocou que, na medida em que é feita a municipalização, a integração, efeitos convênios para a cooperação técnica, e, inclusive, o DETRAN vai poder também apoiar, como, por exemplo, na questão da sinalização. Deputada, a gente mostrou, agora na matéria, o exemplo de Calcaia, que houve redução de 50% do número de acidentes a partir da municipalização desde 2002. Mas, num Ceará, dos centros de quatro municípios, apenas 32% tem a municipalização, né. O que está faltando ainda? Acho que falta um incentivo maior, talvez até uma cobrança também do Ministério Público para que essa lei, a lei do Código Brasileiro de Trânsito, seja cumprida? Sem dúvida. As estatísticas, na audiência, foram, inclusive, relatados vários municípios que reduziram tanto a questão dos acidentes, como, inclusive, reduziram a questão dos roubos. Porque, na medida em que as motos estavam registradas junto ao órgão do trânsito, e isso, se fiscalizando, estariam, poderiam encontrar exatamente as motos roubadas, né. E isso tudo é benefício para a população, é segurança para a população. Então, pelo que a gente viu, o governo do Estado, através da TRAN, já sinalizou aí todo esse apoio. Agora só resta aguardar dos municípios, dos gestores, essa municipalização, não é, deputada? Exatamente. Hoje o Estado tem 30% dos municípios municipalizados, mas nós temos Estados no Sul que tem quase 100%, né. Embora o Estado do Ceará ainda não seja o desejado, mas, inclusive, ele do Nordeste é o que está com mais municípios, né. Então, a gente quer que o Ceará também parta na frente e possa realmente fazer essa... E com essa audiência, nós estamos fazendo essa ampla divulgação e mobilização para que a gente possa realmente crescer o número de municípios municipalizados. Ok, deputada. Obrigado por essa nossa conversa. E parabéns por encabeçar, inclusive, em sugerir, em propor essa audiência pública sobre esse assunto tão importante, né. Tantas pessoas perdem a vida aí nas estradas. Então, vamos aguardar para que isso possa beneficiar os municípios cearenses. E no próximo bloco, a audiência pública discute crimes envolvendo mulheres nas redes sociais. E sobre o assunto, a gente conversa com o deputado Moisés Brás, do PT. Não saia daí, é daqui a pouco. Sou negra como a noite, sou negra e sou amor, sou negra e sou a vida. A África liberta em tuas trincheiras Quantas anônimas guerreiras brasileiras Luísa Marinho Checa de negros livres E a prota Zeferina Exemplo de heroína A Cogune de Palmares Soberana Quilombola E Filipa do Pará Negra ginga de Angola África liberta em tuas trincheiras Quantas anônimas guerreiras brasileiras África liberta em tuas trincheiras Quantas anônimas guerreiras brasileiras Quantas anônimas guerreiras brasileiras Chefa de negros libres E a preta Zé Ferina Exemplos de heroína A qual doente palmariz Soberana quilombola E felipado para Negra de engajilha dola África, liberta em tuas trincheiras Quantas anônimas guerreiras brasileiras África, liberta em tuas trincheiras Quantas anônimas guerreiras brasileiras Vem marchar com a gente! 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 Difamação, calúnia e injúria envolvendo as mulheres São cada vez mais evidentes nas redes sociais Da visibilidade a esses crimes Foi o objetivo de uma audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Movimentos sociais se mobilizaram para ampliar o debate E assim, coibir o avanço desses crimes As redes sociais têm sido palco de manifestações de caráter ofensivo, preconceituoso e difamatório envolvendo mulheres A afirmação vem da titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza Renan Gomes destacou na audiência pública o crescimento de crimes como estes Muitas vezes o agressor não se conforma com o final do relacionamento E passa a denegrir a imagem da mulher nas redes sociais Até porque tem um alcance muito grande, inestimável de pessoas que vão realmente tomar conhecimento desse tipo de agressão Os objetivos do encontro foram provocar o debate e levar a sociedade à relevância do tema A discussão proposta pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania reuniu parlamentares e representantes de movimentos sociais A coordenadora em exercício da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres Falou sobre projetos do governo que tem como objetivo coibir práticas abusivas contra mulheres Nós estamos implementando a formação dos conselhos municipais Estamos fazendo uma programação de cursos de formação Levando como tendo na central essa questão da violência contra a mulher E ao mesmo tempo estamos também com um projeto para que dentro do próprio Estado A gente possa contribuir com essa discussão com os servidores e as servidoras E para repercutir esse debate eu recebo o deputado estadual Moisés Brás Que foi o propositor dessa audiência pública Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Então quais foram os encaminhamentos dessa audiência pública de hoje? Bom, primeiro foi a gente fez esse debate E há uma compreensão de toda a sociedade A importância que tem a internet hoje na vida do povo brasileiro 50% de toda a sociedade usa a internet, usa outras páginas, o Facebook, o WhatsApp Então isso foi muito importante e a gente reconhece esse ponto Esse foi o ponto principal A segunda questão é que a gente debateu E nesse debate a gente chega a um entendimento A importância que é para que todo esse processo que às vezes acontece Às vezes de racismo, às vezes de preconceito Isso não aconteça mais nas páginas sociais A gente tirou como encaminhamento A gente quer que quem regulamenta as páginas De quem comanda as páginas Que possa olhar com mais carinho Que possa haver uma melhor administração Nós não queremos nenhum tipo de censura Nós queremos mais liberdade e democracia Mas queremos que haja um cuidado e uma responsabilidade Muito maior por parte dos administradores de páginas Esse foi o encaminhamento E um outro encaminhamento é encaminhar um documento Para que o presidente desta casa Para que a delegacia, a procuradoria A delegada das mulheres Possa compreender ainda Que mesmo em plena democracia Ainda há hoje muito preconceito Ainda há muita discriminação Às mulheres nas páginas sociais Até porque se tornou uma linha muito tênue Entre a vida real e a virtual Então muitas pessoas acham que naquele espaço virtual Pode fazer qualquer tipo de colocação Qualquer tipo de comentário E aí acabam cometendo crimes Como a difamação, a injúria E inclusive a polícia recebe muitos casos Não é isso, deputado? É, a doutora delegada Renan De fato falou que frequentemente acontecem esses casos Ela recebe várias denúncias E o que a gente quer não é Eu repito, não é de fato censurar nada Não é esse o nosso papel Nem quanto parlamentar Nem o papel da audiência pública O que a gente quer é que A gente possa fazer um debate Compreender a importância Hoje é um mecanismo que quase todo mundo usa Na sociedade de democracia Mas que isso possa de fato usar Para fazer um debate mais político Para dialogar com mais frequência Para se comunicar mesmo dia a dia E nunca para que possa usufruir Para deliviar a imagem de ninguém Ou para usar em qualquer tipo de repressão Ou de opressão Nós não concordamos com essa postura E o papel da Assembleia foi nessa direção Então sabendo dessa importância E vamos aguardar para que isso realmente aconteça Não haja censura Mas também um controle Um monitoramento do que é possível Para que ninguém seja ofendido Jamais de fato a gente quer censurar nada Não é esse o papel Não foi o papel da audiência O que a gente quer de fato É responsabilidade social É mais participação E mais democracia nos meios de comunicação Ok deputado Parabéns pela sua iniciativa Muito obrigado pela sua participação hoje Muito obrigado Acompanhe agora outros destaques da semana É o resumo das audiências públicas No início da semana Foi realizada uma audiência pública Para discutir o plano de carreira Dos agentes comunitários de saúde E dos agentes de combate às endemias A categoria se mobilizou E pediu apoio aos deputados estaduais Para a implantação do projeto O debate foi promovido Pela Comissão de Seguridade Social e Saúde A audiência foi proposta pelo deputado Aldi Quimota do PMDB Na quarta-feira A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania Realizou uma audiência pública Para debater os problemas referentes Ao fenômeno da migração de africanos Para o Ceará Na pauta Os desafios para quem está num país estranho ao seu E sem visto permanente A discussão recebeu estudantes africanos Representantes de secretarias estaduais Da Delegacia de Polícia de Imigração e Movimentos Sociais Quem comandou o debate foi o deputado Renato Roseno do PSOL Exerça sua cidadania Participe dos debates promovidos pela Assembleia Legislativa Acompanhe agora a agenda das comissões da próxima semana Nesta segunda será realizada uma audiência pública Com o tema Pacto por um Ceará Saudável O debate será feito pela Comissão de Seguridade Social e Saúde No dia seguinte, dois debates Um para tratar da campanha Cresce, um direito da criança, da família E dever do Estado Discussão promovida pela Comissão de Educação Já às três da tarde será realizado um debate Para tratar do projeto de lei Que dispõe sobre a regulamentação do Salão e Profissional Parceiros Uma forma de regulamentar tributos daqueles que exercem funções Nos salões de beleza Na quarta-feira serão realizadas duas audiências A primeira para discutir o Fundo de Inovação Tecnológica do Ceará O debate será promovido pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior A segunda discussão será para debater a necessidade de novos defensores públicos Nas comarcas do Estado Os debates acontecem às duas e meia da tarde A semana termina com audiência pública sobre a consolidação do Sistema Único de Assistência Social no Ceará Avanços e desafios O debate inicia às duas e meia da tarde O Legislativo em Dia vai ficando por aqui Mas lembrando que você pode tirar dúvidas e apresentar sugestões Através da nossa central de atendimento O telefone você já conhece É o 0800 280 28 87 Muito obrigado pela sua companhia O nosso programa reprisa amanhã no mesmo horário às oito e meia da noite Uma boa noite para você Até o nosso próximo encontro O nosso programa reprisa amanhã no mesmo